A gente tá muito feliz. Realmente surpreendeu, né amor? A gente tinha o sonho de ter um quartinho lindo pro bebê e o nosso Heleno merece. Uau! Olha isso, amor! A gente descobriu, né? Quando a gente soube que ia ser papai e mamãe, a gente ficou um amigo nosso, indicou o grande gente e ele mora no Rio de Janeiro e aí quando eu comentei com a Erika sobre o site, ela já tinha entrado no site, né amor? Eu conheci bem, você já tinha me encantado, né? Foi quando eu te mostrei o site por diversos produtos, opções de diversidade, de valores também são acessíveis e com produtos lindos e de qualidade. Eu também, assim, eu fiquei em dúvida, eu falei, meu Deus, mas qual quarto? Qual quarto? Como se inspiraram, né? É, a gente ficou meio em dúvida, porque tem muita coisa boa no site. É pra você, filhão! Não sabe o que te aguarda. Muito lindo. Heleno, filho amado, tão esperado, com menos de um mês da sua chegada, estamos muito ansiosos pra te mostrar esse quarto incrível que você vai receber. Você vai ser muito bem-vindo, muito amado, meu filho. Muito feliz. Beijo nosso pra você. Beijo nosso praοι. Beijo nosso pra發現. Beijo nosso pra vocês. Tchau, tchau, tchau.